Asato ma asat gamaya, tamasoma jyotir gamaya, mrit yorma mritan gamaya, ohm. Namastê, voltamos. Jyotcha Namastê 63. A continuação do vídeo anterior, assim, direto, a parte P, a gente parou aqui no dashesha. Nem sei se essa palavra existe, mas dashesha existe, e essa ideia de yersha é o regente, por exemplo. O regente do lagna é o lagnesha, é como a gente estava falando no vídeo anterior. A gente está aqui dia 2 de 5 de 2017, Ubatuba, mais ou menos essas coordenadas aqui, meio dia e meio. O lagna ainda está aqui por volta de câncer, e o regente de câncer é a lua. A gente já viu isso nos vídeos aí mais pra trás, quando a gente está falando dos dashes, lá por volta deve ter sido aqui um vídeo 30 ou qualquer coisa assim. E a gente já falou também sobre as nakshapras. Namastê? Por que você está fazendo um vídeo, um curso, um seriado de diotes, e você está falando tanto de nakshapras? Bom, um, porque isso tem a ver com o nosso próximo vídeo, se o diotes, ele é astrologia, se o diotes, ela é uma astrologia védica, ou védica, se o diotes, ele é uma astrologia hindu, ou o que que é isso? Então, essa é uma série de vídeos antes da gente chegar na nakshapras de novo, mas, digamos assim, em vez de fazer isso intercalado ao longo dos vídeos, como eu fiz nos primeiros 60, agora a gente vai ter uma série de, sei lá, uns 5, 10 vídeos. Falando de vários temas, em breve a gente vai começar a detalhar as nakshapras, mas a gente aqui agora está fundamentalmente acertando alguns pontos, que precisam ser acertados pra gente, quando chegar na nakshapras, lá em Ashwini, a gente correr mais solto. Certo? Então, nessa segundo ano da série de Ortsha Namastê, ano 2, a gente está... Primeiro falou sobre a Ayana Masha, que é a diferença entre a astrologia grega e a astrologia sideral, aqui no caso, chamado védica. Depois a gente falou qual é o meu signo, que estava aqui no vídeo anterior, no vídeo 62, aí a gente falou sobre esses 5 tipos de signo e chegou no sexto, eu falei, vamos para o próximo vídeo, porque é um geão muito longo. Então, no Vinshotari Dasha, V-I-N-V-S-H-O-T-T-A-R-I Dasha, a gente tem um período de 120, que esse Vinshotari está mais ou menos significando 120, um período de 120 anos. E o conceito de Dasha é um dos conceitos mais importantes karmicamente falando. Existem muitos tipos de Dasha, mas o Vinshotari, junto com o Yogi, são os que são mais utilizados, e a princípio o Vinshotari é o muito mais utilizado, sei lá, 70%, 80% dentro do que é esse tipo de diôtes que a gente está falando para a Asheri, que aí a gente vai falar um pouco mais sobre quais são os tipos de diôtes no próximo vídeo. Mas, vamos deixar quieto por enquanto, e assume que Dasha é o Vinshotari, que é a coisa mais ou menos assim, nesse nível que a gente está conversando. São 27 nakshadras, e essas 27 nakshadras são divididas em 3 ciclos de 9. Como a gente já viu, o primeiro ciclo de 9 é o ciclo rajásico, o segundo ciclo de 9 é o ciclo tamásico, o terceiro ciclo de 9 é o ciclo sátrico. E dentro de cada um desses ciclos, a gente tem uma ordem, que é o que a gente vai conversar aqui agora. Essa ordem, ela não muda no Vinshotari Dasha. E essa ordem, ela precisa, digamos assim, ser sabida. Você não precisa decorar isso agora, leva um tempo. Mas você precisa saber que ela existe. A primeira nakshatra dos ciclos sempre vai ser uma nakshatra governada por quê? Não importa se é a Shurini, não importa se é Magal, não importa se é Mula. Ela vai ser governada por quê? Aí eu não vou dizer o nome de todos agora, até porque eu nem sei todas elas de cor, mas vamos lá. O segundo nessa ordem vai ser Shukra. E aqui é bom vocês verem escrito dessa forma também. Em vez de escrever SH, eu escrevi um S com acento. Esse S com acento, ele é igual ao som de SH. Então, Shukra está escrito com S acentuado, acento agudo. Aí, depois de Shukra, a gente vai sempre ter Surya, Sol. E aqui a gente está começando a parar de falar o nome Sol, Vênus, etc. Porque Shukra e Vênus não são a mesma coisa simbolicamente. Nem tudo que Vênus é, em termos de significado, Shukra é também em Brici Vênus, Surya também, etc. Então, é bom a gente começar a se entornar com tanto a simbologia de cada um dos astros quanto o nome em sânscrito deles. Eu estou lendo um livro agora, Myths and Symbols of Vedic Astrology do Vênus. Qualquer coisa? Harvely. Um livro muito importante, famoso nessa parte de simbologia. Quem quiser, eu recomendo para estudar um pouco disso. Aí, depois de Surya, é Chandra. Aí, Chandra é a lua, ela tem esse símbolo. Depois de Chandra, que é uma lua crescente. Depois de Chandra, vem Kudya, Mangala, que é Marte. Depois de Kudya, vem Rahu, que é tido na nossa tradução como a cabeça do dragão. e o que é tua cauda do dragão. Mas, no nosso contexto, é melhor cabeça cármica e cauda cármica. Mas, tudo bem, vamos nessa. Depois de Rahu, vem Guru, que é a panela, não, é júper. Hora do almoço, galera. Não é hora, o almoço está bombando. Depois de Guru, vem Shani. E Shani, mais uma vez, muitas vezes, é escrito com acento, em vez de ser escrito com SH. E, por último, Buda. E Buda, é importante notar, tem dois Ds em OH, tá? Bom, que é Mercúrio. Então, no Vinshotaridasha, 120 anos, vão ser divididos de uma maneira completamente não uniforme. Keto são sete anos, Shukra são vinte anos, Surya são seis anos, Chandra são dez anos, Kudya são sete anos, Dahu são, eu acho que é, dezenove ou dezoito, Guru são dezesseis, Shani eu acho que são dezenove, Buda eu acho que são dezessete. Se isso não está certo, é muito próximo disso, o horário deve ser dezoito, então, porque não repete. Mais importante do que isso, agora, nesse momento, se isso daqui tem algum erro nessa parte daqui, não esquenta, é que isso dá, no total, 120 anos. Ok? O que que isso tem a ver com as Nakshakas? Tem a ver que a posição da Lua em relação ao mapa natal da pessoa, no caso aqui, a Sleysha, determina qual é o período que a pessoa nasce. Então, no caso, a Sleysha está sendo nesse exemplo que a gente está falando, e ela é a Nakshaka número nove, se ela fosse o nove, ou dezoito, ou vinte e sete, seria regida por Buda. Então, essa pessoa vai nascer numa Dasha do Buda. e durante os zero a total dezenove anos que a pessoa pode nascer dentro dessa Dasha, ele vai ser o principal astro da pessoa e ele, de alguma forma, vai ser o signo dela. Na verdade, onde o Buda está vai ser o signo dessa pessoa. Então, no exemplo que a gente está falando, vamos ver onde é que o Buda está. Ah, eu sei de qual. Ele está em Ashuim, ele está aqui no início de Marte, ele está mais ou menos a zero graus do signo de Águas. Porque eu estou fazendo o Nakshaka Superstar, isso daí está ficando na minha cabeça. Bom, então, nesse sentido, por hora, essa pessoa, enquanto estivesse rolando esse Dasha dela, ela estaria como o signo dela, de alguma forma, sendo Buda. O signo onde o karma está sendo entregue. Depois passaria para ser onde o Keto está no mapa dela, a gente já viu o Keto está em Aquarium. Aí, depois passaria a ser Shukra. Shukra está mais ou menos aqui em peixes, está mais ou menos, sei lá, uns nove graus de peixe, alguma coisa assim. Isso significa que, além daqueles cinco signos que a gente tinha conversado antes, a pessoa tem um sexto signo que muda, que vai ser, a princípio, um dos nove. muitas vezes a pessoa não alcança o oitavo e o nono, mas, no geral, a pessoa, isso a gente vai conversar, talvez, no próximo vídeo, essa ordem dos vídeos ainda não está tão clara, sobre a relação do que significa cada um desses números. Se é a primeira Dasha, o que significa? Se é a segunda Dasha, o que significa? A terceira Dasha, o que significa? Mas, assim, isso vai ficar muito longo para esse vídeo de agora. Então, o que eu quero reforçar é, se uma pessoa nasceu com a lua na Nakshatra um, dez, ou dezenove, a primeira Dasha dela vai ser do quê? Se ela nasceu no dois, na Nakshatra de número dois, onze, ou vinte, vai ser Shukra. Se foi na Nakshatra de número três, doze, ou vinte e um, vai ser Shukra. E por diante, até chegar no nove, dezoito e vinte e sete, que é Buda, e aqui as duas. Porém, a gente começou muito sobre a questão dos padás, dos padás, dos quartos das Nakshatras, e agora elas vão se tornar importantes. Atenção. Bom, então, independente da Nakshatra que for, o regente vai ter X tempo, certo? Que pode variar de seis anos a vinte anos, dependendo se for do menor deles, que no caso é o Sol, ao maior deles, que no caso é Vênus. Agora, essa regra que a gente vai conversar independe do astroregente. A gente só vai mudar o X da divisão. Ok? Então, vamos lá. Está muito teórico, vamos escrever isso para ficar um pouco mais claro. Se a pessoa nasceu no primeiro quarto, no padá um, no padá dois, no padá três, ou no padá quatro, de cada Nakshatra, isso vai fazer uma diferença do quanto aquela primeira dasha da pessoa vai ser, digamos, longa. Vou pegar um exemplo que é redondo. Vamos supor que a pessoa nasceu com a lua numa Nakshatra governada por Shukra, que é 20 anos. Se ela nasceu então aqui cinco anos, no caso, o padá um tem cinco anos, o padá dois tem cinco anos, o padá três tem cinco anos e etc. Ok? Se a pessoa nasceu tem cinco anos também. Por exemplo, vamos pegar a Nakshatra de número dois, que é a Barani. Pode ser ou a Barani ou a Puru, a Fawuni, ou o que seja, que é a outra Nakshatra governada por Veres. Os três graus e vinte inicial da Nakshatra é o primeiro padá. Do zero ao três graus e vinte é o primeiro padá. Do três graus e vinte e um até o seis graus e quarenta é o segundo padá. Aí o terceiro é até o dez e o quarto é até o treze graus e vinte. Essas coisas são explicadas nessa série do Jyotsha Namastê. Se você chegou aqui agora e está boiando é porque a princípio eu estou supondo que você assistiu os vídeos anteriores. Dentro dessa primeira isso só acontece a princípio na primeira e na última Nakshatra. O resto é a primeira e a última dasha da pessoa. A primeira não necessariamente é cheia e a última não necessariamente é cheia. O que significa não necessariamente a pessoa completa aquele ciclo K? Então se a pessoa por exemplo Barani vai de treze graus e vinte do signo de Ares até vinte e seis graus e quarenta do signo de Ares. Ok? O primeiro Padai é do treze graus e vinte ao dezesseis e quarenta o segundo é do dezesseis e quarenta ao vinte o terceiro é do vinte ao vinte e três e vinte e o quarto é do vinte e três e vinte ao vinte e seis e quarenta. Bom, essa nakshatra se a pessoa nasceu no primeiro padau seja dentro desses treze graus e vinte ao dezesseis graus e quarenta ela vai ter quinze anos restantes mais a porção que a lua andou proporcionalmente dentro desses três graus e vinte e eu lembro sempre que é importante falar, pessoal um grau de arco é igual a sessenta minutos e um minuto é igual a sessenta segundos bom, então isso normalmente hoje em dia o software calcula você não precisa ficar preocupado exatamente mas isso é importante para você saber como é calculado ok? A partir do grau que a lua está numa nakshatra e lembre-se que um dia ela passa uma nakshatra inteira a pessoa que nasceu no início da nakshatra de Azlecha por exemplo ela está vindo de cinco graus agora se isso já é quase o final da nakshatra de Azlecha isso significa prioritariamente o final do ciclo já porque já vai estar no terceiro padar Azlecha é governado por Mercúrio que é uma coisa digamos assim dezessete anos é muito grande não faz tanta diferença mas quando isso cai no Surya ou no Queto ou no Marte que são mais digamos assim os gastos menores em termos de tempo isso faz muita diferença bom e depois a gente vai falar dos sub-gastos também e etc mas o outro aqui importante é o seguinte aonde a lua nasce no Teumat ou no caso que a gente está conversando aqui agora dia 2 do 5 ela está em Azlecha ela já deve ter mudado algum grau desde que a gente gravou o vídeo anterior isso faz uma diferença grande em relação a o período de fruição kármica que você está vivendo que é o conceito de Dasha que é um conceito extremamente importante dentro do de outros esse conceito do Dasha ele é imenso mas aqui a gente está falando muito sobre a relação de eventualmente a gente ter um outro tipo de signo que é o signo digamos assim da entrega kármica naquele momento e a gente está falando isso a princípio de uma maneira muito simplificada e básica considerando que o Vichotari Dasha é o Dasha e não tem outro Dasha por enquanto para atrapalhar digamos o nosso entendimento mais básico a gente está fazendo aqui o movimento na velocidade uniforme sem atrito depois a gente põe atrito depois a gente põe aceleração etc mas vamos deixar a nossa mecânica do Diot nesse momento analiticamente mais simples porque isso já é digamos assim um tanto complexo para fechar esse exemplo então suponha que a pessoa nasceu exatamente em 13 graus e 20 diários com a Lua a chance de isso acontecer normalmente não acontece assim isso significa que a primeira Dasha dele se foi exatamente isso vai ter 20 anos porque é 20 anos do churro a cada hora que for passando a Lua vai andando e mais ou menos a cada 6 horas ela muda de padrão mais ou menos porque 24 horas é para ela correr uma Anakshata toda então mais ou menos a cada 6 horas ela vai digamos assim comendo 5 anos no caso do chukra que é de 20 anos que eu peguei que é digamos assim mais fácil de dividir por 4 o de 16 depois que passou essas 6 horas desde que a Lua entrou naquela Anakshata ela vai para o padrão e aí ela só vai ter 3 quartos por isso que a gente chama de quarters de quartos 3 quartos daquele Dasha a pessoa vai nascer com aquilo depois vai ser só metade 2 quartos depois vai ser só 1 quarto ok? então isso é um conceito que o Dasha da pessoa que ela nasce não necessariamente é cheio no geral não é mesmo que a pessoa nasce no primeiro o pada isso normalmente não significa que ela vai ter aquele pada inteiro e depois esse vai passando no Dasha que a pessoa morre que aí já é uma outra questão eu normalmente não completa aquele Dasha também mas agora a panela está digamos assim na sua mão o papel da gravação deixa por enquanto por isso a gente no próximo vídeo vai falar um pouco sobre o significado de cada um dos períodos dos Dasha porque isso é bem importante isso vai ajudar muito quando a gente estiver falando das nakshatras acho que para dar um para dar dois para três você saber que aquilo tem alguma implicação e aquilo não é só namastê louco falando de um monte de coisa que não sabe para que serve ok? então assim o de outros ele é extremamente diferente da astrologia grega um pelo e a namsha dois por esse conceito de Dasha esse conceito de Dasha do período de fruição kármica do mapa é uma coisa extrema fundamentalmente importante dentro do de outros certo? se não está certo relaxe ao longo do tempo vai ficando mais claro mas tudo bem essa tabela é a primeira vez que vocês estão vendo nessa série guardem que isso é de forma não se preocupem ainda tanto em guardar cada um desses números isso vai acontecer no longo do tempo certo? vamos lá para o 74 namastê prepare-se para o incrível mundo do Diotes envie e-mail e vamos nessa namastê tchau 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 tchau